Esse nome Pix não é uma sigla. Na verdade, ele remete à palavra Pixels, que tem a ver com a tecnologia. Eu creio que é uma inovação. Poucos países utilizam um sistema parecido com o Pix. Então, nós estamos à frente desses países e essa é uma coisa que só veio para somar com a população. Pix é um pagamento instantâneo brasileiro que foi criado pelo Banco Central para transações entre instituições bancárias, pessoas físicas e empresas. Com o Pix. Por que você prefere o Pix? Evitar que a gente esteja em um local expondo o dinheiro. Mais seguro. Compra muito com o Pix aqui? Compra. Por que você acha que fica mais fácil? Fica mais fácil com a gente. Para vocês? É. Lançado em outubro de 2020, ele acumula mais de 112 milhões de usuários. Mais de 93% deles consolidaram o pagamento entre pessoas físicas, de acordo com o Banco Central. Pois é, com esse número crescente de pessoas que aderiram ao sistema do Pix, tem gente que fica preocupada e até mesmo indeciso na hora de fazer algum tipo de negociação. É que eles têm medo se esse sistema é seguro ou não. Por isso que nós chamamos o advogado criminalista para ajudar a gente e tirar essas dúvidas, né doutor? Exatamente. Estamos aqui para esclarecer as dúvidas sobre esse novo método de pagamento instantâneo. Nesse supermercado, o Pix é o mais utilizado pelos clientes. Uma forma mais rápida, mais eficaz, sem ter que andar com o cartão e ter o perigo de perder e poder ter até alguma pessoa que possa usar o cartão hoje em dia com aproximação. Para mim é uma maneira mais segura de transferir dinheiro. Ele veio para somar com o cliente, porque hoje o cliente tem a segurança de não precisar sair de casa com o dinheiro. Pode sair e levar apenas o telefone, vir no caixa e fazer a compra. Mas tem pessoas que ainda resistem ao sistema. E no cartão é mais ágil. No dinheiro é mais seguro, porque no Pix vai ter que criar uma conta, um aplicativo. É uma série de coisas. E também tem aqueles que foram vítimas de outras pessoas. Eu fiz a transferência, né? E ali na rapidez, não me atentei para o nome da conta realmente. E foi mil reais que eu perdi naquele dia, viu? Você perguntou para a pessoa? Fui ao banco e era de uma conta que ela já estava há muito tempo sem movimentação. Quando foram ver, o proprietário já tinha mais de 80 anos e tentaram o contato e não encontraram o proprietário da conta. E eu fiquei sem o dinheiro. A gente orienta que essa pessoa faça um boletim de ocorrência nas delegacias virtuais do seu estado. Aqui também no Amazonas nós temos uma delegacia virtual para que comprovem. Porque provavelmente essa operadora financeira vai exigir um boletim de ocorrência. Para que se comprove que de fato houve ali um erro, né? E se houve um erro, é estornado o valor. Exatamente. São situações como essas que deixam o usuário com uma pulga atrás da orelha. Saber se vai usar ou não o Pix, que tem apenas dois anos, mas tem conquistado aí o povo brasileiro.